Olá, esse é o teste de som do headset Galaxy 9 Joturna, na Azionaru 3. Eu estou testando ele sem nenhum efeito na placa de som. Não há nenhum efeito de cancelamento de ruído, cancelamento de eco, alguma coisa do tipo. Este é o mesmo cabo que foi usado no Joturna U. É o novo cabo que foi diminuído um pouco com o problema do CrossTalk. Que o CrossTalk era pior no modelo anterior. E vamos testar aqui. Colocar aquela mesma música de sempre. Primeiro volume baixo. Ok, o volume baixo. Lembrando que essa placa de som não tem nenhum efeito. Eu acho que a placa do Joturna U já tem algum cancelamento de ruído ou algo do tipo. Porque ela parece ter menos do problema do que a Shonar. Assim a voz fica um pouco diferente da Shonar, fica mais limpa. Ok, volume médio. Agora, vamos colocar o volume alto. Ok, volume bem alto. Está vazando bastante, mas é normal. Só que está até um pouquinho mais do que deveria em volume alto. Ok, volume médio. Esse é o vazamento que abre volume médio. E agora um volume baixo. Ok. Se eu ativar cancelamento de ruído é capaz de ficar um... Ficar até menos. Só que daí ele vai ficar... Vai perder um pouco a qualidade de voz. Mas esse foi o teste. Parece que diminuíram o problema do Crosstalk em comparação com o primeiro modelo. Com o primeiro cabo do Joturna. Só que ainda assim há um pouco e o pessoal que usa Discord pode não gostar muito. Mas ainda dá para usar.